O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Com a postura e na cintura eu tô com uma cromada linda Nossos tira atrás as puta e também as patrizinhas Chua, chua, exala junto com adrenalina Essa mistura é o que faz ela chorar na minha Nós é do crime, as piranha gosta, nós tem a lojinha que vende Puto, nós tá passando, te guardo as novas, gente gostosa, alombrando tudo Quem tem que é de sapiranha, aí cê perfuma de longe É quem? Quem que chegou? Cê sabe, nós traficantes É quem? Quem que chegou? Cê sabe, nós traficantes É quem? Quem que chegou? Cê sabe, nós traficantes Nós é do crime, as piranha gosta, nós tem a lojinha que vende Esse puto, nós tá passando, te guardo as novas, gente gostosa, alombrando tudo Cê estou, né? Não é segredo, só balançado E o piquisco menos, eu tô pra buscar barato Meu Deus, gostosa, que que você fez pra ficar assim maravilhosa Colocou cílicão só pra mim Vai agachando novinha, mostrando a cor dessa calcinha Vai agachando novinha, mostra a marca da calcinha Vai agachando novinha, mostrando a cor dessa calcinha Cê estou, né? Não é segredo, só balançada E o piquisco menos, eu tô pra buscar barato Meu Deus, gostosa, que 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 você fez pra ficar assim maravilhosa Colocou cílicão só pra mim Vai agachando novinha, mostrando a cor dessa calcinha Vai agachando novinha, mostra a marca da calcinha Vai agachando novinha, mostrando a cor dessa calcinha É o 2K, é o 2K, porra, é ele mesmo É o 2K do Taquariu, filho da puta A referência do vagabundo é essa Visão, porra, DJ Faisca, caralho Bola a buceta, mané Visão, DJ Faisca, porra A pera, DJ Faisca, caralho Apera, DJ Faisca, caralho